Nesse vídeo eu vou te mostrar como sair na frente de 99% dos covers. Se você é cover e ainda não sabe que existe uma estratégia por trás disso tudo, talvez você esteja perdido. Pode ser por isso que você ainda tá nessa mesma média e ainda não saiu desse mesmo patamar. Esse aqui não é um vídeo qualquer que eu fiz assim à toa não. Também não tem roteiro porque eu quero que seja algo bem natural. E eu vou tentar te explicar da melhor forma possível como você pode se diferenciar, porque como eu disse, essa é a palavra. Não tem como você ser aquele 1% sem ser diferente dos 99% que já fazem muito do mesmo. E como você já deve imaginar, estar lá em cima com certeza tem um peso imenso. E é por isso que você precisa estruturar desde agora pra que a sua escada esteja bem forte pra você conseguir alcançar o topo. Eu vou te explicar de uma forma muito simples pra ver se você consegue entender. Imagina aquela pessoa que você se espelha muito, que você tem muita admiração. Essa pessoa muito provavelmente já alcançou o público que você quer alcançar. Então a ideia aqui não é roubar o público dela não, é tentar pensar. Pensar com estratégia. E qual que é a estratégia, Samara? Por que que eu digo que o cover tem uma estratégia por trás e se você não sabe, você está perdido? É porque não tem como a gente ser cover pra vida toda, minha gente. Ou até tem se você estiver fazendo da forma errada. Mas se você fizer certinho, pensando, planejando cada etapa, cada pisadinha em um degrau da escada vai te ajudar a alcançar o topo. Imagina que aquele público do artista grande que você admira, que você pensou assim, cara, esse vai ser meu ritmo do coração também. Sabe aquele artista que você admira muito? Ele tem um público. Provavelmente o público que você também quer alcançar. Então a ideia aqui do cover é você lançar músicas parecidas e que você pensa assim, cara, quais músicas o público do cantor que eu admiro com certeza ouviria? Você consegue criar uma estratégia por trás disso tudo pra que aquele público também ouça você. Então sim, tem uma estratégia por trás disso tudo. Acaba gerando uma conexão. E aí você cria uma comunidade naquilo ali. Imagina você tá postando sempre seus coversinho lá, bonitinho, pá, você cria uma conexão com o seu público. Então quando você for lançar a sua música, automaticamente aquelas pessoas, mesmo as pessoas que assistem você todos os dias, ela vai te assistir quando você lançar a sua própria música. O cover sim é uma estratégia, gente. E se você ainda não entendeu isso, você vai continuar no mesmo lugar. Agora que você entendeu por que você é cover finalmente, a gente vai começar pelo começo. Que é o quê? É o básico, é a afinação. O que eu mais vejo na internet são covers totalmente desalinhados, desafinados, fora do tempo e realmente... Mas, cara, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Você não vai chegar no topo e não vai ser diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. A ideia aqui é você estudar. Então estude, estude o básico, o simples. O que é o básico numa música? É a afinação, tropa. Se você não tiver afinação, seu cover tá perdido. Você tem que ser afinado. Isso porque também você não tem muito recurso. O seu recurso talvez seja um celular, no momento. Talvez você só tenha uma câmera, no momento. Então, assim, pensa com inteligência, com sabedoria no seu próximo passo. E aqui eu digo pra você. Eu estudei um pouco mais sobre o modo caverna. O modo caverna nada mais, nada menos é do que você separar alguns meses ou talvez semanas ou até uma semana. Quatro, cinco dias pra se dedicar naquilo que você quer. E aí você se dedica nisso e você se torna uma versão melhor de você mesmo. Então monte agora o seu plano. Pense aí o que você vai fazer. Cara, eu vou estudar afinação. Cara, eu vou estudar melisma. Eu vou estudar uma técnica nova. Eu vou estudar alguma coisa diferente pra se diferenciar no meio disso tudo. Uma coisa que eu também uso bastante é, por exemplo, a música do cara que eu admiro ou da pessoa que eu admiro. Ela tá numa pegada de rap ou reggae. Eu faço uma pegada diferente. Eu faço um trap. Você que vai fazer a sua pegada, tá ligado? Usem muito da mídia. É você simplesmente pegar as músicas que estão em hype. Essa é uma ideia muito boa e que muita gente ainda não entendeu ou até faz sem nem saber. Tem gente que vê a música e tá em alta, vai lá e grava um cover e posta. Mas você já percebeu que quando você faz isso, o seu cover dá uma subidinha de visualização? Isso é muito bom porque faz com que mais público, mais pessoas se encontrem com você. E aí aquela coisa que eu falei pra vocês, tá? Isso tudo é uma estratégia. Então você vai pegar, começar a postar covers e vai chegar um tempo que você vai, o seu público vai pedir que você poste uma música sua. E é aí que começa o jogo. Então assim, aqui o canal é repleto de conteúdo sobre isso. Eu trabalho hoje com edição de videoclipe, lyric video, ajuda na composição e muitos outros serviços. Os links vão estar aqui embaixo pro meu contato e o meu portfólio também, pra você dar uma olhadinha lá. Mas assim, o objetivo aqui do vídeo não é nem vender nada, tá? O objetivo aqui do vídeo é realmente ajudar você. Tudo é uma estratégia. Coloca isso como meta. Pensa em um mês, dois meses talvez e faz isso acontecer de verdade. Eu espero você nesse outro vídeo aqui na tela que eu tenho certeza que também vai te ajudar. O cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.